Música Estamos de volta com a Gincana da Cidadania, projeto Geração Atitude, hoje aqui na cidade de Baiti. Colégio que nos recebe muito carinhosamente, Aldo Dalago, também contando com a participação das equipes que representam o Colégio Júlio Pará e o Colégio Seiji Atanda. Neste último bloco, cada uma das equipes vai responder alternadamente a perguntas com alternativas de múltipla escolha. Começando pelos nossos colegas do Aldo Dalago. O Brasil é uma república federativa? De quem é a responsabilidade pela administração do Distrito Federal? Alternativa A, presidente da república? Alternativa B, prefeito do Distrito Federal? Ou alternativa C, governador do Distrito Federal? Alternativa A. Não, alternativa C, governador do Distrito Federal. Está lá na página 13 do Guia do Cidadão. Primeira pergunta, então, para os nossos representantes do Júlio Pará. Quantos estudantes podem compor a comissão eleitoral na escolha dos diretores das escolas estaduais? Alternativa A. Dois. Alternativa B. Três. Ou alternativa C. Nenhum. Pois os alunos só participam da comissão eleitoral do Grêmio Estudantil. É, dois. Certa a resposta. Vamos lá, então. Primeira pergunta para os nossos colegas aqui do Seja Tanda. A fiscalização exercida pela sociedade sobre o governo é chamada de Lei de Responsabilidade Fiscal, alternativa A. Alternativa B, controle social. Ou alternativa C, observatório social. A alternativa A, mas não. É a alternativa A? Não, alternativa B, controle social. É a fiscalização exercida pela sociedade sobre o governo. Vamos lá, então, Aldo Dalago. Segunda pergunta para vocês neste bloco. Se uma cidade qualquer tem 5 mil eleitores e 10 cadeiras na Câmara Municipal, podemos com certeza afirmar? Alternativa A. Nessa cidade, há segundo turno nas eleições municipais? Alternativa B. O prefeito é eleito pelo sistema proporcional? Ou alternativa C. Nessa cidade, o quociente eleitoral será de 500 votos? Letra C. Certa a resposta. Vamos lá, Júlio, para quem coordena o movimento Paraná Sem Corrupção? Alternativa A. O Ministério da Justiça. Alternativa B. A Secretaria Estadual da Justiça e Cidadania. Ou alternativa C. O Ministério Público. Alternativa C. O Ministério Público. Certa a resposta. Seiji Atanda. Segunda pergunta para vocês nesse bloco. No Guia do Cidadão, aprendemos que a finalidade da política é... Alternativa A. Promover as eleições e cuidar do patrimônio público? Alternativa B. Promover a felicidade e a busca pelo bem comum? Ou alternativa C. Promover os direitos de grupos que participam de forma atuante da sociedade organizada? Alternativa B. Certa a resposta. Última pergunta para os nossos colegas do Alto da Lago. A democracia direta pode ser exercida? Alternativa A. Por meio de plebiscito do referendo e da iniciativa popular? Alternativa B. Por meio de voto direto e secreto? Ou alternativa C. Através de um projeto de lei de iniciativa popular? Alternativa A. Certa a resposta. Última participação dos nossos colegas do Júlio Pará. É certo afirmar que no nosso país, o responsável pela resolução de conflitos, aplicação das leis para garantir os direitos de todos os cidadãos brasileiros é... Alternativa A. Alternativa A. O poder executivo? Alternativa B. O poder legislativo? Ou alternativa C. O poder judiciário? Alternativa C. O judiciário. Certa a resposta! Última participação dos nossos colegas do Seja Tanda. Quem deve aprovar o Estatuto do Grêmio Estudantil? Alternativa A. A direção da escola e os alunos devidamente matriculados? Alternativa B. A Assembleia dos Estudantes? Ou alternativa C. Os alunos devidamente matriculados e o núcleo regional da educação? É a letra C. Não, é a B. A Assembleia dos Estudantes. Está lá na página 26 do Guia do Cidadão. Nesse tipo de atividade, na gincana da cidadania, a gente diz sempre o seguinte. Não há perdedores. Porque todos nós ganhamos. Todos nós ganhamos conhecimento. Todos nós ganhamos mais consciência e mais senso crítico. A partir do momento que passamos a conhecer mais os nossos direitos e os nossos deveres, podemos ser cidadãos melhores. Cobrar de forma mais efetiva e mais responsável e com mais propriedade das nossas autoridades. Afinal de contas, vocês, num espaço de tempo muito pequeno, é amanhã. Vocês vão ser os próximos professores, os próximos promotores de justiça, os próximos advogados, juízes, médicos, jornalistas, vereadores, prefeitos, governadores. O futuro do país vai estar na mão de vocês. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, a nossa geração que já está ficando para trás, vai ter mais segurança de que o nosso futuro vai estar em boas mãos. Então, todos e todas estão de parabéns. A gente já falou aqui que não tem perdedores nesse jogo. Mas a gente fez aqui uma dinâmica em ritmo de competição. Se fosse para a gente atribuir uma nota, atribuir um resultado à participação aqui dos nossos colegas, dos nossos colegas, a gente vê que o resultado foi bem apertado. A gente vê que está muito próximo. Eles estudaram bastante, se aplicaram e souberam aqui interpretar para a gente também as coisas. Todos e todas estão de parabéns. Mas, então, vamos dizer aqui qual foi o resultado da participação dos nossos colegas aqui. Nós teríamos, então, o Aldo da Lago com oito acertos. O Júlio Pará com nove acertos e o Seijatanda com 4,5 acertos. Parabéns a todos vocês, a todas vocês. Júlio Pará, portanto, com nove acertos, teve um desempenho pouquinho, pouquinha coisa. Foi assim, ali, bem acirrada mesmo a competição. Quero pedir agora aos nossos professores, que também estão de parabéns pela preparação aqui dos seus alunos. Entreguem aos seus respectivos pupilos e pupilas essa singela homenagem aqui da Assembleia, marcando passagem da Gincana da Cidadania, do Geração Atitude aqui por Ibaiti. Parabéns a todos vocês. Por favor, agora é com vocês. Obrigado a vocês, torcida. Obrigado pela participação, pela colaboração. Obrigado à cidade de Ibaiti, ao Núcleo Regional da Educação. Até a próxima Gincana da Cidadania. Projeto Geração Atitude.